Onde estavam guardados anabolizantes e munições. Ô Lúcio, o que eles fazem com isso aí, hein Lúcio? Ah Paulo, tudo ilegal, né? Imagine você a situação. Mas o que é interessante nesse caso, além de tudo isso que você falou, que estava nesta casa, é a forma como os policiais receberam a informação. A guarda municipal também, viu Paulo? Chegou a notícia de que um carro passa em alta velocidade pela rua, lá de Cascavel, e derruba a caixa. A partir dali, os policiais começaram a investigar, foram até a casa e encontraram drogas, anabolizantes, munições, olha quanta coisa, tudo ilícito, viu Paulo? Só que infelizmente, não tinha o dono de toda a mercadoria, ninguém foi preso, mas todo o material foi apreendido, viu Paulo? Agora é claro, bandidagem vai levar um prejuízo que não era pouca coisa não, que estava armazenada naquela casa. Ô Lúcio, faz um depoimento às pessoas, até por uma questão de que não entrem nesse mundo do anabolizante. O Lúcio, durante muito tempo, usou anabolizantes, depois estava tendo dificuldade para... Como é que era, Lúcio? Você estava usando anabolizante e estava tendo dificuldade para... Não, por isso que eu não uso anabolizante, eu sou...